Então, vamos continuar aqui o nosso trâmite, né? Chegamos então no outro dia, finalmente vou conhecer Machu Picchu E fomos então para a fila do ônibus, que já era 10h30 Às 11h eu estava no ônibus E aí sim eu vi que foi uns 25 dólares mais bem aplicado da minha vida, bicho Começou a subir serras sem parar, sem parar Muito íngreme, muito perigoso e estava frio Então, a entrada lá eu achei até meio desorganizada Porque, bicho, eu nunca vi tanta gente na minha vida E nenhum era peruano Tá, aí peruano, mas muito mais turistas, cara Muita gente mesmo E eu achei assim, merecia um investimento melhor ali Para receber os turistas, né, cara? Apresenta o ingresso, passa para dentro e começa a entrar no parque Não verdadeira cidade Detalhe, vou te dar uma dica Para você entrar em Machu Picchu, lá em cima Existe uma trilha Toda arrumadinha com cordas e tal Você só segue por essa trilha Você não pode voltar Então, se você viu um lugar e achou bonito Aproveita e tira foto Porque você está lá na frente e quer voltar Não dá mais, eles não deixam Você fica emocionado pela energia do local Pela dificuldade de ter chegado até ali De realizar um sonho, né, cara? Foi até que eu cheguei lá embaixo Já no final da trilha Levei quatro horas para fazer o passeio total lá em cima E foram quatro horas da minha vida Que eu nunca mais vou esquecer E chegamos de volta Aonde pega o bus Para descer para a Águas Calientes Que eu havia pago o ingresso Ida e volta E... Para descer, outra dificuldade Porque começou a chover Estava fazendo muito frio Falei, nossa, mas foi perfeito, cara Começou a chover justamente na hora que acabou E estávamos entrando no ônibus Que perfeição Cheguei em Machu Picchu por quase cinco horas da tarde Fui tomar banho E aproveitar a última noite ali, né Assim já com meio down Meio depressivo, cara Porque no outro dia cedo era ir embora Mas nem tanto Porque tinha a experiência do trem Aqui e aquilo Estava me tirando do sono, mano Não é um trem de ferro daqui ali É o trem de Machu Picchu Falando em trens de Machu Picchu Existem uns quatro modelos Tipos para você fazer Existe o mais barato Que é esse que não é tão barato Cinquenta e cinco dólares Existe os mais de luxo, né Mas tem um que é muito top, cara É o Luxury Ele chega a custar duzentos e quarenta dólares por pessoa Te olhando a tambo para Machu Picchu Puebla ou vice-versa, né Esse sim, bicho É um investimento louco Deve ser muito doido E aí nesse dia à noite Eu fui conhecer Águas Calientes Que é um clube que tem em cima da cidade Você caminha muito Vê muitas obras de arte ali em cima Esculturas Cara, é show a cidade O que é aquilo, bicho? É uma cidade fenomenal, cara Outro dia fizemos isso Já fomos tomar café num lugar diferente Que é no mercado municipal Você quer preço e muita energia Se você vai para o mercado municipal de toda a cidade Cara, é muito fantástico Tem muita coisa ali para se falar O regionalismo, a energia do local é muito grande, né Só não dá para entender Ver aquele tanto de gente comendo arroz Batata frita, sopa Carne assada, carne frita no café da manhã Mano, foi difícil achar um cafezinho com pão ali Mano, tá louco Ah, meu amigo Que lugar louco, cara Fomos para o trem O trem, durante a travessia do trem para Olientatambo É inexplicável Eles dão até uma cortesia lá Que é um chá de amêndoas, chocolate Umas frutas, um negocinho É bacana, bicho Foi uma experiência que eu encerrei O Machu Picchu com chave de ouro com esse trem De Olientatambo para Cusco São apenas 80 quilômetros Tem uns lugares bacanas, uma serra Como sempre, tá bacana, cara Vale a pena E assim eu encerrei o meu trajeto O meu modo de conhecer Machu Picchu Foi esse, né Existem as outras opções, né Que as pessoas fazem Como, por exemplo Vim até Cusco E de Cusco você pode ir de van Até hidrelétrica A opção mais barata de tudo Seria o quê? Você deixar sua moto E ir em Olientatambo E ir a pé Pela trilha dos Incas, né Vai sofrer efeito condenado, mano Você vai a pé até Machu Picchu Pueblo E lá você economiza ao máximo Tipo, leva essa barraca Lá tem área de campings Fica mais barato Você não compra o ônibus Para subir até Machu Picchu Compra só o ingresso, né Que é 152 horas Esse não tem como fugir Existe uma outra opção também Você pode ir de moto Até a hidrelétrica, tá Mas aí lá na hidrelétrica Você acampa ali Para seguir no outro dia cedo Para Machu Picchu Pueblo E acampa em Machu Picchu Pueblo Agora eu não sei Como você vai fazer Com a sua bagagem E suas coisas Na moto lá na hidrelétrica Porque lá não tem nada Não tem ninguém olhando Não tem uma cidade Não tem onde deixar as coisas Mas eu já vi Que tem pessoas Que fizeram isso Existem outras opções Que as caras, né cara Dentre elas Você vem até Cusco E daqui você ir de trem Na verdade não existe O trem de Cusco Para Machu Picchu Pueblo Eles vendem o pacote Seguinte Você vai de van Até Olhantatambo E de lá Você pega um trem Até Machu Picchu Pueblo Lá em Machu Picchu Pueblo Cara, tem hotéis de luxo Até seis estrelas Para você ter uma ideia É um turismo Para todo mundo Existem outras opções Também Você pode ir até Santa Maria Depois pegar uma van Até hidrelétrica E a pé Eu não sei se é viável Não Mas muita gente escolhe Ficar em Santa Tereza E ir a pé Até Machu Picchu Pueblo Resumindo E sendo direto Então É o seguinte Vai até Olhantatambo Dorme em Olhantatambo No outro dia Uma van Ou trem Para Machu Picchu Pueblo Não vá para Machu Picchu No mesmo dia Dorme lá Compre os ingressos Vá no outro dia Para Machu Picchu Passeia Volta para Machu Picchu Pueblo Dorme E no outro dia Volta para Olhantatambo Ou Santa Tereza Ou Cusco Resumindo então Foram quatro dias Para isso tudo Para você visitar Lembre-se Que seu pouco dinheiro Pode lhe render Altos lucros de felicidade Mano Quando sair de Águas Calientes Pegar sua moto E bagagem em Olhantatambo E vir para Cusco Você pode Fazer isso facilmente No dia chegar em Cusco Aqui por volta de duas horas Procurar um hotel bacana Barato por aqui Que tem muito E aproveitar Cusco Que tem muito turismo Rico, cultural Para se caminhar Aqui E conhecer todo o custo Olá, que tal? Como está? Deçoe de Brasil Você mora aqui? Eu vivo aqui Muitos anos? Ah, desde o nascimento Olha, que fantástico Muito gosto de conhecer De Brasil Tchau Tchau Tchau